Irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Meus irmãos, vou fazer esse pequeno vídeo aqui hoje, meus irmãos, para pedir para cada um dos meus inscritos, daquelas pessoas que confiam no meu trabalho, uma ajuda para um canal aqui hoje, meus irmãos. Vou falar o nome de um canal aqui hoje para todo mundo ajudar, meus irmãos. E a forma de como é para ser ajudado. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje e apresentando a minha loja também aqui para vocês, meus irmãos. É o seguinte, meus irmãos, tem um canal, meus irmãos. Já tem inscritos para monetizar o canal, mas não tem horas suficientes. E eu vou pedir para cada um dos meus inscritos, daquele ou daquela, que assistiu esse vídeo meu aqui hoje para rodar a playlist. Para rodar a playlist, eu vou colocar o link em cima, meus irmãos, desse canal, que é para todo mundo ajudar. Vamos rodar, meus irmãos, porque essa pessoa está precisando. Aqui, meus irmãos, eu estou pedindo com falsidade, não. Estou pedindo de coração para cada um de vocês. Vamos colocar a playlist dessa pessoa para rodar. Viu, meus irmãos? Para ela conseguir monetizar o canal. Eu vou colocar o link da playlist, vou colocar o link de um vídeo desse canal para vocês verem, meus irmãos. Que esse canal precisa de verdade, da ajuda de cada um de nós. Viu, meus irmãos? Vamos ajudar, meus irmãos. O canal é Simone Carla da Silva. Viu, meus irmãos? Simone Carla da Silva. Ela vem me ajudando no meu canal, meus irmãos. Praticamente desde o início do meu trabalho. Desde o ano passado, meus irmãos. Ela vem acompanhando o meu canal e também me ajudando. E hoje, meus irmãos, eu estou aqui. Eu já não sei o canal dela, já, antes. Para ganhar inscritos. Mas agora, eu estou pedindo, não é para inscrição. Mas se você não for inscrito, pode escrever também. No canal. Da Simone Carla da Silva, meus irmãos. Vou deixar o link aí em cima. Para vocês. Entrar e acompanhar para vocês conhecerem. Um pouco, para quem não conhece. Essa mulher batalhadeira. Viu, meus irmãos? Ela vem sofrendo com o câncer de mama há muito tempo. E hoje, nós vamos ajudar ela, meus irmãos. Vamos ajudar mesmo de coração. Vamos rodar a prelite dessa mulher. Viu, meus irmãos? É um videozinho pequeno. Mas eu estou fazendo de coração. A pedido para cada um dos meus inscritos. E de quem assistiu esse vídeo meu. Para compartilhar. E ajudar. Viu, meus irmãos? Vou colocar o link aí em cima, meus irmãos. Para cada um rodar a prelite. Para ela monetizar o canal, meus irmãos. Se você tiver um celular, põe com um. Se você tiver com dois, põe os dois. Se tiver três, põe três. Se tiver dez celular, põe os dez. É para ajudar mesmo, meus irmãos. Para monetizar o canal. Dessa mulher guerreira. Simone Carla da Silva. Para quem não conhece ela. Vou deixar um vídeo dela aí no link em cima. Para vocês conhecerem. Viu, meus irmãos? Eu estou fazendo aqui. Eu estou um pouco meio emocionado. Porque é uma pessoa que merece muito. Viu, meus irmãos? Porque se não merecesse, eu também não fazia aqui também, não. Aqui eu só peço para pessoas que merecem o meu apoio. Viu, meus irmãos? Vou deixar o link aí em cima para vocês. Para cada um ajudar essa mulher. Viu? Simone Carla da Silva. Hoje vai o meu abraço. E o pedido. Para cada um. Rodar a playlist. Dessa mulher guerreira. Viu, meus irmãos? Um videozinho simples hoje. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Eu também.